Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, vou mostrar pra você como faz pra você lucrar aí 20 dólares toda semana. Isso, exatamente, lucrar 20 dólares toda semana, simplesmente colocando, fazendo um mecanismo na sua máquina, no seu computador ou no seu celular, tá? Convidando amigos, claro também, né? Tem que fazer alguns procedimentos pra conseguir isso, mas você vai fazer, ou seja, 100 reais aí praticamente por semana ou mais, tá? Então, é muito legal e vou mostrar também o vídeo completo. Você vai ver aqui como que funciona e tudo mais. E claro, depois no card eu deixo pra você a forma de como que você vai sacar 100%, mas também vou dar uma prévia aqui de tudo como ele vai funcionar. Então, após a vinheta, vamos lá pra tela, saber um pouco mais sobre. Vamos lá. Pessoal, só vou fazer um convitinho aqui pra você rapidinho. Clica aqui em se inscrever se você gosta de renda extra, marketing digital. Se gosta desses assuntos, clica aí, te inscreve e vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, estou falando desta plataforma aqui, o Rony Gay. Você deve ter visto vários vídeos já na internet sobre isso, porque não pode. Várias pessoas já divulgaram e sabem, então, isso realmente acontece. As pessoas pagam, recebem por isso. Claro, as pessoas pagam não, desculpa. Você recebe por isso. Assim que fecha 20 dólares aqui, eu já posso sacar. Estou com quase 20 dólares aqui. E olha só, vou falar só um pouquinho aqui enquanto ele vai finalizar aqui os 20 dólares. Daqui a pouquinho já fecha os 20. Vou mostrar já como que faz pra sacar, tá? Então, olha só, aqui você tem várias formas de ganhar. Você tem que fazer simplesmente o quê? Pegar e ir lá na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando o link pra você. Você já vai receber 5 dólares pra começar, tá? Lá na descrição do vídeo tem o link. Você vai lá, clica, vai abrir o site, tá? Vai abrir o site e você já faz teu cadastro ali. Deixa eu ver aqui se eu consigo criar aqui, ó. Vou pegar meu link aqui, ó, de convite. Tá? Aqui, ó. Copiar o link. Aqui, vou tentar abrir na nova aba aqui e vamos ver aqui que dá. Só pra tentar mostrar pra vocês aqui se eu consigo mostrar, como que aparece pra vocês entenderem. Ah, aqui, ó. Beleza. É isso mesmo. Vai aparecer aqui assim e vai abrir igualzinho aqui, ó. 5 dólares que você vai receber e tal, ó. Clica aqui pra registrar. Então, você vai clicar aqui, vai logar com a tua conta Google aí, vai entrar na conta e já vai receber os seus 5 dólares. Pode traduzir se você quiser aqui, botando direito de traduzir pra português. Ó, você foi convidado para o Rony Gay e tal, ó. Você ganhou um presente de 5 dólares pra você registrar. Registre-se aqui, ó. Simples, pessoal. Clicou ali e já vai entrar aqui dentro, nessa área aqui, ó, tá? E aqui você vai ter já 5 dólares que vai aparecer aqui, tá? Algumas formas que você vai ter aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Quando ele completa esse cofrinho aqui, essas horas aqui, ele aparece aqui uns bonuzinhos pra você que você vai clicando em cima, vai somando moeda pra você. Vai aumentando o teu valor no caso, tá? Você também pode convidar pessoas, depois que você fizer teu cadastro, você vai vir aqui embaixo, vai clicar aqui em convidar pessoas, convidar amigos e vai enviar pra eles. Quanto mais pessoas entrar, fizer o seu cadastro ali, você vai ficar recebendo mais, tá? Você vai receber a X porcentagem do que eles estão usando. Afinal, o que é o Rony Gay? O Rony Gay é uma plataforma, tá? Que ela consegue ver os dados, no caso, de tudo que você acessa sobre todos os sites que você visualiza. sobre sites de viagem e tudo mais, tá? Então, assim, não é nada, não tem nada de perigo, não tem nada de roubo de dados, não tem nada a ver com isso, tá? Não vai acessar, não vai acessar tua máquina, não vai ter dados vazados, você não vai ter nada. Praticamente é isso aí, tá? É a mesma coisa que o serviço que o Google faz, tá? Ou o Facebook, que eles sabem mais ou menos, é pra quem, o público que você, é público de interesses, no caso, tá? Então, aqui, bem tranquilo, aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui depois você vai visualizar aqui, ó, tem sempre aqui, ó, as recompensasinhas que você vai fazendo assim, ó, pra ganhar 30 pontos, vai aumentando aqui, vai aumentando teu ganho também, vai ganhando seus valores aí, tá? Aqui temos as referências aqui, né? Então, é quando os seus amigos, no caso, vão completando aqui 500 moedas, você tem direito aqui, é, completando, digamos, eles vão fazendo 20 dólares, você também vai sacando aqui, você vai receber 500 moedas, que é, tipo, 500, ali falta, eu tenho 19 e pouco, se eu colocar mais os 500 agora, fechou meus 20 e pouco, aí, 20 dólares pra mim já retirar, tá? Aqui teria, aqui, teria o quê? 1.500 dólares pra mim retirar já. Então, aqui já tem mais um próximo de sair também, mais outros aqui, próximo a chegar pra receber, esses todos estão recebendo 20 dólares, já vão começar a receber 20 dólares, tá? Temos estatísticas aqui, então, assim, é bem tranquilo, olha aqui, vocês vão ver aqui, que daqui a pouquinho já vai finalizar os 20 dólares, e aí a gente, deixa finalizar os 20 dólares aqui, a gente continua agora aqui, só dá um minutinho aqui, enquanto eu vou explicando, ele vai fechar os 20 dólares, e aí, vamos fazer o saque, pra mim, pra você já ver que realmente funciona. Quando, ah, pessoal, um detalhe importante, você entrou aqui na tua conta, tem 5 dólares pra você aqui, você tem que vir aqui, ó, download da app, então, você instala pro Windows, no caso, teu Windows, teu computador, você clica aqui e vai baixar um arquivo, você tem que instalar ele no teu computador, tá? Pro teu celular, baixa aqui, e instala no teu celular também, quanto mais instalar, mais internet consumir, ele funciona pela internet, quanto mais a internet você consumir, maior mais você vai ganhar, tá? Você tem que consumir internet, tá? Porque ele calcula dados da internet, aqui embaixo tem que tá a abelhinha aqui, ó, cadê ela aqui? Ah, não tá aqui nessa máquina aqui, porque tá instalado no meu celular, e tá instalado em outro computador, que tá aqui do lado, tá? Então, não tá aqui nessa máquina aqui, porque tu só pode usar em um computador só, em um IP só na tua máquina, pode ficar instalando em 3, 4 computador, pode instalar em 3, 4 computador, mas tem que ter um IP diferente um do outro, tá? São internets diferentes que você pode tá acessando, no caso aqui, como eu instalei já em outro computador, não posso ter nesse aqui, por isso não tá aparecendo a abelhinha, mas quando você instalar, ela vai aparecer aqui embaixo, uma abelhinha, tipo essa aqui, ó, bem assim, ó, tá? Vai tá aparecendo assim, com um pontinho verdinho ali, que vai tá instalado, tá? Então, é bem simples, é só você entrar com o link que tá na descrição do vídeo que te falei, vir aqui, instalar, baixar o arquivo aqui, tá? Pode passar o antivírus, você vai ver que não tem nada, e instalar no teu computador, simples, ele já vai, tu vai ver que ele vai começar a aumentar os ganhos aqui, uma dica importante, como eu já falei, ele funciona muito pelo consumo da internet, então, quanto mais você consumir internet, mais você vai ganhar, então, acessa seus dados, quanto tá fora, que ele vai consumir, assista muito vídeos, tá? Coloca muito vídeo no celular, vídeo no teu computador, quanto mais consumir internet, deixa enrolando o vídeo, ele vai ficar aumentando aqui cada vez mais, tá? Muito bem, pessoal, olha só, já fechou aqui os 20 dólares, tá? 20, 244, 20 dólares, né? Com mais uns, uns troquinhos aí, né? Então, o que acontece, olha só, agora, o que a gente vai fazer, tem aqui, que eu falei pra você, quando completa aqui, ó, ele te dá aqui uma bonificação, né? Além das bonificações todas que eu citei pra vocês, que vocês podem ganhar, né? Convidando pessoas e tudo mais, tem esse quesito aqui, então, ó, vai clicar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, olha aí, cinco moedinhas, mas já ajuda, né? Já vai somando aqui, tá? a gente sempre vem aqui, ó, é isso que aparece lá, eu venho sempre pra verificar se tem mais alguma aqui, ó, tá aqui mais uma, é um desafio pra, pra todo dia acompanhar aqui, fazer as, ou todo dia você faz um acompanhamento e vai somando, vai ganhando pontos, tá? Vai ganhando moedas, tá? Então, não tem, eu não tenho no caso aqui, mas vocês que vão começar fazendo agora, já vai sempre ter, aqui, essas, essas moedinhas aí pra você ir colocando, tá? Então, a gente vem aqui, ó, volta aqui, você vê que, aqui ó, não tinha esse botão aqui, ó, Pra, eu vou te traduzir aqui pra, português aqui, acho que vai, ó, solicitar pagamento, antes não tinha solicitar pagamento, né? Então, fechou os 20 dólares, aqui apareceu, aqui o solicitar pagamento, eu, eu tava dizendo aqui, ó, aí sempre aparece aqui, quando você clica, ó, aí você clica pra, pra receber e tal, né? No caso, eu já, já solicitei aqui, a rede de edificação, ó, recompensa reivindicada, porque eu já ganhei essas recompensas, ó, e aí vai aparecendo recompensa, pra você sacar aqui, pra você pegar, ó, como é que, ó, daqui duas horas, vai ter mais aqui, um brindezinho aqui, pra mim pegar aqui, mais moedinha, pra ir acumulando aqui, tá? bom, bom, vamos lá, vamos lá, então, agora aqui, clicamos, então, em solicitar pagamento, né? Vamos, vou mostrando a prática aqui, pra vocês, ó, via Paypal, tem um desconto aqui, tem 15% que você paga pra eles, tá? Ah, esqueci um detalhe, pessoal, e aqui, esse aqui é free, mas esse aqui é uma forma mais complicada pra fazer, nunca fiz essa forma aqui, sempre uso Paypal, então, deixa eu só cancelar aqui, pra mim mostrar uma paradinha pra vocês, que eu não fiz aqui, né? Eu tenho que aqui, ó, os meus indicados aqui, que as pessoas que, né? Ó, aqui, temos 4, já que completaram, né? Eu acho que eu lembro que eu mostrei aqui pra vocês, outra vez aqui, no outro dia aqui, só tinha 3, né? Agora já fechou mais um, tem mais outros pra fechar aqui, então, eu venho aqui, ó, ó, a gente tá aqui com, deixa eu ver aqui novamente, a gente tá com 20, 249, certo? Então, olha aqui, ó, vamos lá agora, vamos resgatar esse aqui, mais 500, mais 500, mais 500, e mais 500, esses todos reivindicados, agora é só esperar depois, esses aqui também, ó, completando aqui, eu vou pegando mais, tá? Olha só aqui, agora, vamos ver aqui, estamos com 20, agora estamos com 20, 22, ó, ó, viu? Porque deu 500 cada um aqui, né? Ó, cadê? Ah, já sumiram, porque já foram, eles já foram, mas eram 4, né? Então, 500 cada um, 4, dá 2 mil ali, e os 2 mil entraram aqui, né? Estamos com 20, agora estamos com 22, 249, né? Agora sim, vamos vir aqui em reivindicar, aqui em solicitar o pagamento, vamos aqui pelo PayPal, clica aqui, clica em continuar, solicitar o pagamento, aqui ó, vou colocar português de novo aqui, para ajudar, né? Ó, você está pronto para receber seus ganhos, tal? Então, ó, geralmente leva 48 horas para processar a solicitação, seja paciente, solicitar o pagamento, então aqui ó, uma rápida verificação de segurança antes de prosseguirmos, enviamos um código de verificação e seis dias para o seu e-mail, beleza? Então, vai lá no e-mail, vou no e-mail para pegar esse código e colocar aqui, então eu peguei o código, vou colocar aqui ó, verificar, ok pessoal, olha aí ó, seus 22 com 25 estão a caminho ó, nosso parceiro de pagamento de paut, agora está lidando com a sua dose de dinheiro, aqui em 41 horas você receberá mais instruções, então agora eu vou estar recebendo os e-mails, né? Referente aos meus pagamentos, aqui vocês podem ver que zerou, tá? Então agora quando eu fizer mais 20 dólares, eu já venho aqui, vai ter o botãozinho ali para solicitar o saque, novamente 20 dólares, tá? Então agora é só acompanhar os e-mails que eu vou estar recebendo, vai vir um e-mail avisando para mim que o meu valor já está disponível e foi transferido para o PayPal, né? Fora no pagamento, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês, eu vou estar postando um vídeo que eu vou estar colocando aqui para vocês verem o vídeo, o passo a passo, no passo a passo, tá? Como tem alguns detalhes aqui que você vai ter que fazer, né? Alguns e-mails, você tem que criar uma conta na Tipald, né? Então também, né? Criar uma conta neles, mas eu vou ouvir que o meu vídeo não ficar muito comprido, eu vou estar deixando no card, vou estar deixando aqui para vocês aqui no canal, esse vídeo de como você sacar na Honeygate, tá? Então bem simples aí, você vai ver esse vídeo aí também que ele vai, eu vou colocar, vai estar mostrando passo a passo para você fazer esse saque aí, Mas é basicamente dessa forma aqui, só tem alguns detalhes importantes que você precisa ver nesse vídeo aí para estar criando uma conta na Tipald e estar recebendo via PayPal aí o seu valor, beleza pessoal? Então tá. Muito bem, muito bem pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo aí, fiquei muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até agora, tá? Eu quis separar ele em duas etapas, porque senão ia ficar um vídeo muito grande mesmo, tá? Então assim, essa parte agora é a segunda parte para você ver como resgatar o passo a passo, criando uma conta na Tipald, recebendo via PayPal, tá? Então é, nesse próximo vídeo está no card aqui, ou aqui no meu canal, tá? Só verifica aí, tá? Vou estar deixando de repente aqui no link também, verifica lá os links, aqui na descrição, você pode estar encontrando o link aí para você solicitar aí, Mas o primeiro passo pessoal, não te preocupa muito com resgatar, agora vai ter esse vídeo aí para você assistir, fica tranquilo, mas não te preocupa muito com isso, agora faz teu cadastro, link na descrição do vídeo, vai lá no teu, faz teu cadastro, já vai receber 5 dólares para começar, já começa a usar todos aqueles métodos que eu te falei ali, para você aumentar seus ganhos, convidando amigos, usando vídeos, acessando vídeos do YouTube, acessando os vídeos de qualquer outra rede, vendo vídeos para fazer o seu consumo de internet aí bastante, deixa aí alguma máquina ligada, teu computador, seu celular, acessa, acessa em quantas máquinas você puder, lembrando, o IP tem que ser diferente do teu computador, tá? Então se você tem um computador já conectado com o Rony Gay aí na tua casa, com o IP, você tem que conectar outros computadores, outras máquinas em outras internet, outros IPs, tá? Para você entender para ele ir acumulando mais ganhos aí, e aí uma, olha, dá para te dizer que uma semana, duas, dependendo de tudo que tu fizer aí certinho, você consegue ganhar 100 reais aí direto, tá? Aí juntando esses 20 dólares rapidinho, beleza pessoal? Então eu volto logo mais com mais vídeos e novidades, grande abraço, tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma